Uma equipa de Tondela que tem 12, 15 remates à baliza, que tem 4 ocasiões de golo na pequena área, junto à baliza do Sarri, que não fizemos gol. Não fomos competentes nesse momento, porque no resto do jogo, até o minuto 70, estávamos a ser extremamente competentes. E a equipa do Benfica, ainda mais na segunda parte, não nos estava a criar absolutamente nada. Depois, não somos eficazes, a partir do momento que não somos eficazes, que não conseguimos concretizar também as ocasiões de gol, pomos-nos a jeito para o jogo. E aí foi o que aconteceu. Depois o Benfica tem, no minuto 70, tem aquela situação que nasce de um salto, etc, e que faz gol. E que a diferença está aí, abandonámos ali uns minutos, depois reagimos novamente bem. E aí foi o único reparo que eu fiz aos jogadores, além desta questão da eficácia. Temos que acreditar até o fim. E eu ali, a partir do minuto 80, só eu é que estava a acreditar. E disse aos jogadores, se hoje estivéssemos ainda mesmo assim acreditado todos, ainda tínhamos chegado ao empate. E isso é a questão que não pode acontecer. Falhar golos vai acontecer, falhar situações faz parte do jogo, os erros fazem parte do jogo. Agora, o acreditar até o fim. Até o 95, 96, 97, pelo menos este jogo havia de ter tido mais 10 minutos de desconto que não teve. Mas temos que acreditar até o fim. E depois, quando fazemos uma equipa com o foco, é o suposto processo. Perder tanto tempo de jogo, porque alguma coisa estávamos a fazer bem. Agora, levantar a cabeça, é lugar comum, mas é verdade. Sou o primeiro a dizer quando há razão para baixar a cabeça e trabalhar. Hoje, levantar a cabeça, trabalhar, porque temos que ir buscar os três pontos à colher.